Olá meus queridos e férias que vão ingressar em 2020, hoje é 28 do 1 de 2020, 9h52 na noite, por enquanto as inscrições não começaram, mas podemos ver aqui as vagas oferecidas pelo governo federal, aqui onde tiver o nome bolsa integral é que o governo federal paga completamente e bolsa parcial é que o governo paga parcialmente 140, 50 até 80% do custo, mas normalmente a parcial é 58% do custo, não estou bem enganado, então para quem tem aqui, se fosse essa aqui do centro universitário de salvador uni se usa, se usa seria 307 se fosse a bolsa parcial e com desconto, se fosse aqui na, aqui também não tem imposto parcial, nenhum, não tem, aqui 5 dinheiro para concorrente, na unidade paralela, pronto, aqui 1618 dividido, aí ficaria quanto? 1809, 1809 para você pagar, o governo federal pagaria 1809 e você pagaria 1818, um excelente custo de enfermagem, depois de ingressar, tem o PSF, as unidades de escola também tem enfermagem, também trabalhos né, como fábricas, precisa de enfermagem, o que mais precisa de enfermagem, o que mais precisa de enfermagem, o PSF, escola, clínica também precisa de enfermagem né, acho também isso, vamos ver mais aqui, ok, FATEC, 30 vagas mil reais, você paga 500, você paga 500, e o governo paga 500, ótimo aqui ó, para você que vai se ingressar na faculdade baiana, tecnologia e ciência, muito boas vagas, também aqui ó, de novo, ampla concorrência, faculdade de salvador, comércio, comércio, muito bom, pronto, qualquer dúvida, ok, também tem isso aqui, mas só que é enfermagem, curso a distância, esses aqui são os EAD, não se inscrevam a EAD, pelo amor de Deus, os cursos EAD são curso a distância, para quem for né, quem não tiver tempo né, quem tu é filho, ou tem algum problema grave, é bacharelado, curso a distância, curso a distância, é EAD, e só, bom, 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 bom.